Eu tive um sonho E eu tava na minha quebrada Três horas da tarde, uma tarde solarada Futebol no campo, muita paz pra criançada Sorriso no rosto, como se nunca faltasse nada Meu pai de carro zero, e ainda tá sem placa Minha mãe com uma bolsa cara, que se baeira da prata O mano que estudou comigo, ele não traficava Era só pelo estilo que ele usava a bala cara Aqui a bala não come, o bicho não pega, o ego não manda Minha avó não parcela, compra sem cautela Ou sem pensar na queda, geral comprando mistura sem ter que contar moeda Já tava escurecendo, mas trombiu o mano de cota Usaram roupa de playboy tocando uma meiota Ele me chamou pro peão, eu na má disposição Colei no shopping simplesmente pra gastar umas notas E lá eu não era cobrado, não ignorado Não tive que abaixar a cabeça pra um bando de boy safado Deixei pousar daquelas mina que só sai com quem tem carro Ou com quem tem mato, ou quem não tá quebrado Voltamos pra vila, e o que era trapo virou roupa nova Tipo não precisa de cesta básica, tem banquete pra toda senhora Tipo que ia virar trama pra criançada, virou gargalhada Olhava minha volta e não via uma parede sem reboco, tão todas pintadas Olhava na TV do bar e não tinha desgraça passando na tela Criança assistindo desenho, as coroas assistindo novela Os moleque tava a desempenho, os moleque não tava na tela Ninguém acordava cinco horas pra trabalhar e no fim receber uma merreca Eu tive um sonho e eu tava na minha quebrada Três horas da tarde, uma tarde solarada Futebol no campo, muita paz pra criançada Sorriso no rosto, como se nunca faltasse nada E que não falte nada pra mim e pros meus iguais Quantos pesadelos verdadeiros tiram minha paz Eu tive um sonho e eu tava na quebrada Eu tive um sonho e eu não quero acordar mais Temos demais, família, aqui matamos Fechou aí? Fechou aí? Aí, família, matamos mais um, esquece Macho, família, mais um pacista, esquece Tá chegando a mais satisfação, temos família Vambora Vem seu cachorro Vem, agora Vem sua moçada Vem sua moçada Vem, agora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL